parabéns a todos os estudantes ser estudante não é uma tarefa fácil é acordar cedinho quando o corpo ainda se pede mais cama é querer um mundo melhor é a vontade de vencer obstáculos é o desejo de seguir uma profissão é gostar de descobertas mas com a pandemia tudo mudou não podemos mais ir para a escola agora fazemos as atividades na nossa casa você de um lado recebendo as atividades concluindo as atividades e enviando para mim e eu do outro lado planejando e corrigindo as suas atividades mas você não desistiu e eu também não desisti e o meu maior desejo é te encontrar na escola e te dar um abraço bem apertado um beijo a todos tia Cris e te dar um abraço bem